Parecia tão fácil Tantas fotos guardadas, tantos momentos Não consigo ter que esquecer Não consigo imaginar outra paixão É seu o meu coração É meu o seu coração O amor remove montanhas E na vida grande façanha ser feliz É ser feliz Pra que chorar, fechar o tempo Pra que mentir, pro sentimento Se é amor, é só pegar na minha mão É seu o meu coração Pra que chorar, fechar o tempo Pra que mentir, pro sentimento Se é amor, é só pegar na minha mão É seu o meu coração Tantas noites em claro, tantas fotos guardadas, tantos momentos Não consigo ter que esquecer Não consigo imaginar outra paixão É seu o meu coração É meu o seu coração O amor remove montanhas Pra que chorar, fechar o tempo Pra que mentir, pro sentimento Se é amor, é só pegar na minha mão É seu o meu coração 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 A CIDADE NO BRASIL